Fala galera, aqui tu fala o Vinicius, hoje eu quero gravar um vídeo aqui pra vocês tratando os periquitos australianos E eu também tenho um periquito inglês galera Vocês estão vendo que ele é um periquito inglês Vocês estão vendo aqui Esse aqui é um periquito inglês que eu tenho Vocês estão vendo que ele tem esse topete em cima da cabeça, é um periquito inglês Ele tem oito anos, eu acho que ele tem oito anos Olha galera Ele tem oito anos de idade E esse aqui que está aqui, esse amarelo, ele é filho dele Ele está portando um pouco do inglês, só que não é muito, ele é castiçado Só que ele não é periquito inglês sangue puro, mas ele é inglês E eu vou tratar eles hoje Galera, ela está chocando Ela matou os filhotes, eu não sei porque ela matou Galera, eu não sei porque ela matou os filhotes Galera, os potes de comida estão aqui Galera, a água está meio suja, mas eu não vou trocar hoje Aqui está os potes de comida Aqui está minha calopsita Aqui está meu coelho E aqui está o potes de interação Galera, eu vou dar isso aqui de interação Para eles E já volto Galera, olha aqui Vocês estão vendo que eu abri a portinha? Vocês estão vendo essa aberturinha aqui? E essa tela aqui na porta A gente deixa essa aberturinha aqui Para tratar E aqui a gente só abre quando a gente precisa entrar dentro Com uma mão é difícil, galera É melhor que divida Uma baturinha aqui É uma baturinha aqui Agora vamos lá A gente só permanece A gente compreende Não Não Tchau, tchau. Tchau. Galera, eu já tive mais de 30, tá, galera? Por aí, eu tinha uns 30, eu acho. Ao todo eu tive 30, mas junto eu acho que tinha uns 20 e poucos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.